Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu estou aqui no futuro para fazer essa introdução para vocês porque sem querer, agora que eu tô aqui editando o vídeo percebi que eu apaguei a introdução. Então eu vim aqui avisar vocês que o vídeo de hoje é Analisando Looks das Seguidoras 3 porque vocês me pediram muito esse vídeo e vocês querem que eu continue fazendo. Então é isso gente, analisei vários lookinhos, espero que vocês gostem. Se vocês querem mais vídeos assim, não se esqueçam do like, se inscrevam aqui no canal e bora lá para o vídeo. Dessa vez vocês me mandaram muitos looks, fiquei muito feliz porque muitas pessoas participaram. Então vamos começar aqui com o primeiro look que eu vou escolher aleatoriamente. Então vamos lá gente, o primeiro look que eu vou comentar é da Yasmin Clira, ela já apareceu aqui. Eu tento selecionar pessoas que não participaram ainda do quadro, porém eu amo os looks dela e esse aqui eu achei muito gracinha. Ela tá num lugar maravilhoso, meu Deus amiga, como você é rica. Que lugar lindo. Então ela está com um topzinho branco, um shortinho meio de malha, azul, um azul lindo, uma bolsa de palha e chinelo. E assim, eu amei essa foto, eu amei a edição da foto, eu acho que tá linda gente, também esse lugar maravilhoso, não tem como ficar feio. E eu amo azul e branco gente, eu amo muito. E esse look não tem nada de especial, porém é um look que ela tá na praia, obviamente, verão, né? Então é um look simples, porém eu acho que ficou interessante porque ela trouxe algumas coisas que fazem diferença no look. Então top faixa, eu acho que ele valoriza muito aqui o busto, sabe? Então eu acho que é um detalhe que ficou lindo, assim, o top eu amei. Gostei também do short, eu amo short de cintura alta, mesmo se for de malinha, gente, então esse ficou curtinho de cintura alta. Então ficou um look despojado, só que aí eu acho que ela arrematou esse look pra deixar ele mais arrumadinho, não tanto look, assim, ai meu Deus, coloquei qualquer roupa. Ela colocou aqui uma bolsa de palha, gente, com alguns detalhes de bolinha aqui colorido. E eu achei que ficou lindo, uma Havaianas Make Leve, que ela tá aqui, sem make. E, gente, eu achei muito amor esse look, muito amor mesmo. Aí pro próximo look é da Thay, ponto peçanha. E o look dela também é um tipo de look que eu uso muito. Ela tá com uma calça que parece estilo manjeans, um cinto que parece de onça, né, bem fininho. Um top faixa, só que esse tem uma manguinha um pouco mais grossa e rasteira. E aí eu gosto muito, por quê? Eu gosto do detalhe que ela fez no acessório, que é do cinto de onça, porque eu acho que se não tivesse esse cinto aqui, talvez o look não é que ficaria feio, mas faltaria um ponto, sabe, um pouco mais fashion. Então uma pessoa que talvez não teria esse olhar, colocaria um cinto preto. E ela já colocou um de onça que já dá um destaque, já dá uma informaçãozinha ali de moda. E também ela dobrou a barra da calça, gente. Eu falo isso pra vocês sempre, que é um look design muito maravilhoso. Tem situações que é legal a gente usar a calça sem dobrar a barra, porém muitas das situações, a maioria, praticamente, é legal você dobrar a calça. Porque isso dá a sensação que você tá mais alongada. Tudo que você mostra mais pele, mais sensação de alongada você tá. Então quando você mostra a parte da canela, que é uma parte magra também, do corpo, que é a canela, você dá a sensação também que você é mais alta, mais longe a linha. E aí também a proporção, gente, ela tá com uma calça estilo man. E a man jeans, como vocês sabem, é um estilo de calça um pouco mais larguinha, que ela não marca muito o corpo. E é legal você fazer a composição com cropped, que é uma peça um pouco mais feminina, um pouco mais sensual, né, que mostra a barriga, e o dela mostra os braços também, essa parte do colo. Então faz uma proporção legal do que se fosse, tipo, uma calça skinny cropped. Eu acho que daí ficaria muito, tipo, tchutchucona, sabe? Não que isso seja errado, mas eu acho que não é a vibe da situação que ela queria aqui. Então a bolsa também é uma bolsa preta média, que combinou com a rasteirinha. E eu amo esse tipo de rasteirinha, que é só uma tirinha aqui. Eu tenho uma dourada que eu uso horrores, já queria de outras cores. E eu tenho uma branca também, acabei de olhar aqui. E eu amei esse look, gente, também não tem erro, tá? Linda. O próximo look, gente, é da Gio O'Hara, underline, ela apareceu no primeiro vídeo aqui. E assim, ela arrasa nos looks. Esse look também é muito a minha cara, gente, muito, muito, muito. Só que o que eu gosto nesse look, gente, foi o tênis esportivo que ela colocou. Eu sou uma pessoa que tem tênis casual, eu tenho muita dificuldade com tênis, com vibe mais esportiva, gente. Eu não sei combinar. Então eu gostei que ela colocou um look super casual, um jeans, né, ao black por dentro. Colocou um cinto, colocou uma jaqueta jeans, uma bolsinha também nessa vibe mais esportiva. Então os acessórios fez com que o look dela tivesse uma pegada diferente. Sabe uma pessoa assim que... Eu falo pra vocês que ser uma pessoa estilosa, ser uma pessoa que se veste bem, não é aquela pessoa que tá em cima do salto sempre, gente. Ser estilosa é você pensar nos pequenos detalhes que pessoas normalmente não pensariam. Então aqui eu, por exemplo, colocaria um Vans, que também ficaria legal. Mas ela já foi pra outro ponto que ficou muito legal, gente. Eu amei esse tênis cinza que ela colocou, que ornou com a jaqueta jeans, que tem uma lavagem um pouco mais clara. Agora vamos pra um look, gente, que é da... Deixa eu entrar aqui no perfil dela. É Jais Almeida. É o arroba dela em Fer Jais Almeida. Eu acho que é isso. E aí o look dela, gente, é um look mais noite. Ela está com jeans e um body. Eu acredito que é um body verde. E esse body é super trabalhado. E aí ela colocou um cinto de duas fivelas, uma bolsa e uma sandália de várias tiras. Eu ia falar duas tiras, mas são várias tiras aqui. Então vamos lá. Eu gosto muito desse look, gente. É assim, visualmente, é um look que todas as cores ornam ali. Gosto porque ela usou o verde, que é uma cor, né? Então eu amo verde e jeans. Inclusive eu tenho um body que não é parecido, mas tem esse tom e eu amo. Ache ele lindo. Amei o body dela, gente. Acho que é um body super diferente. Porém, o que eu não gosto aqui nesse look, que eu tiraria, tá? Eu, Bruna. Eu tiraria o cinto. Ou talvez colocaria um outro modelo de cinto não tão chamativo. Porque aqui na frente do body dela a gente tem um decotão, tem um detalhe que faz aqui, né? Que eu acho lindo. E também tem uma manga mais morcego, que é essa manga um pouco mais ampla. Então eu acho que quem bate de frente, assim, tá? Muito, muita informação. Então eu tiraria esse cinto aqui. Eu colocaria aqui um cinto dourado ou nem colocaria cinto, tá, gente? Eu acho que ficaria mais interessante. Porque ela já tá também com um brincão aqui. Então eu acho que brigou um pouco o brinco com o cinto, gente. Não sei, me deu essa impressão. A sandália também gosto da sandália. A sandália de tiros nunca tem erro, né? Mas eu talvez se ela colocasse uma sandália com salto bloco, talvez concordaria também mais com esse look. Que é um look com jeans, né, gente? Então é um look, querendo ou não, um pouco mais casual. O jeans dá essa impressão um pouco mais casual. Mesmo que o body dela seja um pouco mais arrumado. Então talvez uma outra sandália de salto bloco. Mas aqui também não é um problema. É só uma opção. Também uma outra coisa sobre proporção, gente. Que difícil de sair essa palavra. É a bolsa. A bolsa dela tá aqui na coxa, sabe? Aqui na coxa. Então, como ela é de corrente, eu acho que você pode diminuir um pouquinho. Você pode deixar ela aqui na altura onde termina o seu short. Porque isso alonga também, viu, gente? Às vezes, quanto maior a bolsa, fica meio desproporcional. Porque parece que dá a impressão que você é muito baixinha e a bolsa tá muito comprida, sabe? Próximo look é da Is... Deixa eu ver se tá certo. É Islayane Alexia. Eu acho que tá falando certo. Pronto se tá certo? Não tenho certeza. Aí, o look dela, eu achei muito estilosa essa calça que ela tá usando. Que é uma... Eu acho que... Acho que não chega só uma pantacur. Talvez pantacur é um pouco menor. Se eu tiver... Se eu estiver enganada. É... Mas é uma calça jeans mais largona, assim, sabe? Tipo estilo pantalona. Ela colocou um escarpão nude. Que ele parece ter uma textura, assim, de camursa. E aí, ela finalizou o look com cinto de onça também. E aí, gente, eu gosto muito do escarpão com a calça jeans. Porque esse tipo de calça, gente, que vem aqui na canela, que ela não é longa nem curta. Ela achata demais. Então, se ela colocasse aqui um escarpão preto, gente, ela teria cortado ela no meio. Ficaria uma fatia ali no meio. Quando ela coloca o escarpão que aparece muito o peito do pé e é nude, então fica uma coisa só, entendeu? Não corta ela no meio. Então, se ela tivesse colocado um sapato de qualquer outra cor, talvez achataria muito ela. E aí, gente, eu gosto muito de mostarda com onça. Eu acho que são cores... É uma estampa com uma cor que combina muito. Então, gosto de mostarda com jeans. Essa parte de cima eu gosto bastante. Eu acho que eu só tiraria esse óculos aqui de sol que tá pendurado pra hora da foto. Enfim, às vezes ela colocou aqui por conta da correria, sei lá. Mas eu tiraria pra hora da foto. Próximo look, gente, é da Luana.AlvesR. E esse look eu amo muito, 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 muito. Então, ela colocou uma regatinha justinha mais básica embaixo. Uma calça mão jeans. Eu tô amando que vocês estão usando muita calça mão jeans, gente. Calças mais largonas. Jeans mais... Longe do... Jeans que não sejam skinny. Porque a maioria das pessoas usam jeans skinny. Então, o mão jeans já deixa o look mais interessante. Já deixa você com aquela pegada, tipo, eu não entendo de moda. Então, vocês aqui que usaram jeans arrasaram na escolha. Com um mule. Então, eu gosto, gente, desse look. Por quê? A mão jeans já deixa a sensação que você já é mais estilosa. Porque é uma calça que... Que ela é fora do comum. Ela usou um colete, gente, mais alongado. Se ela tivesse usado um colete curtinho, gente, teria cortado ela no meio. Mas o mais alongado aqui, que tampa a polpa da bunda, gente. Dá a sensação que ela é mais longa. E o que é legal, gente, é porque é um colete, gente. Xadrez. Nossa. Tipo, isso fez muita diferença aqui. Ela colocou uma textura, uma estampa. Então, faz com que o look dela realmente fique mais legal. E aí, também, dobrou a barra da calça, que eu amo. E ela poderia ter colocado um tênis aqui. Mas ela colocou um mule. Um mule já é um sapato, gente. Que eu penso assim. Eu quero estar arrumada, mas eu não quero usar salto. E tênis é muito casual. Tênis é muito basicão. Então, eu coloco um mule. O mule sempre é a minha... É sempre o meu sapato intermediário ali. E aqui foi uma ótima opção também. Porque esse look deixa ela mais arrumadinha. Então, eu usaria para um almoço. E eu achei lindo. E aí, ela finaliza o look com uma bolsa vermelha. Não é um vermelho. Acho que é até um bordô, talvez. Um rosa. Não consegui identificar essa cor aqui. Também deu um ponto de cor no look, já que ele está super neutro. E eu amei. O Ana arrasou esse look. Vou deixar aqui salvo na minha galeria. Como inspiração. Gente, o próximo look é da Underline Maísa Castellani. Castellani. É, Castellani. E esse look, eu amei, gente. Eu amei, 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 amei. Ela está com short jeans. Amo desfiadinho. E ela está com... Parece que é um tricosão ou uma bata. Mas... Ah, não. Acho que é uma batinha, gente. Porque tem uma manga aqui de organza. Meio que de tule. E... É mais larguinho. E ela fez esse truque, gente. Que eu estou amando usar. Vou até curtir a fotela, porque eu amei. Que eu estou amando usar. Que é... De vez você colocar aqui na frente. A blusa por dentro. Você coloca aqui do lado. Fica muito mais estiloso, gente. Muitas fashionistas estão usando. Então, eu amei esse truque dela. Não sei, gente. Eu estou gostando. Eu acho que esse aqui na frente também é legal. Também é um truque bacana. Mas esse aqui do lado, assim, sabe? Tipo, ai... É tipo assim, sem querer. Minha blusa entrou aqui. Não foi proposital. Entendeu? Eu, tipo, adoro. E aí, ela está... Aí o que fez o look ficar legal, gente. Foi esse sapato dela aqui. Essa sandália. Eu não sei dizer o que é isso. Mas é um sapato pesado. Com plataforma. Com taxas. Um sapato um pouco mais rocker. Então, esse look que seria um look muito feminino. Se ela tivesse colocado uma rasteirinha aqui. Que também ficaria lindo. Mas ela pesou o look. E deixou muito mais estiloso. Porque, gente, é um look básico. Entendeu? Então, é... Eu amei esse truque dela. Gostei dos colarzinhos também. Amei o cabelo dela. Linda. Gostei da bolsa beige aqui também. Que orna com o look. Arrasou, gente. Só ver esse look também vai ficar na minha galeria. Porque está lindo. O próximo look, gente. Eu amo tudo nele. É... Porém, tem um problema não, né? Uma coisa que talvez eu fique meio em dúvida. Ela está com tricôzão. Que... Meu amor. Que tricô lindo. Sério. Juro. Que é a Vitória Vieira Underline Insta. Me fala de onde é esse tricô. Porque eu estou louca por um tricô assim. Nesse tom. Então, por favor. Me chama lá no direct. E me fala de onde é esse tricô, meu amor. Porque eu estou apaixonada. Gente, marquem de onde é a roupa de vocês. Porque às vezes eu quero uma igual. Então, marca. E eu amei esse tricô bege com essa calça branca. Meu amor. Eu combina... Eu usaria esse look agora. Agora. Quero esse look na minha mesa agora. Eu estava querendo um look assim pra usar no inverno, gente. Porque no inverno a gente só pensa o quê? No preto e no cinza, né? Eu sou essa pessoa. Porque, ó. Tá frio e eu só tô no preto, né? Tô ao preto. É... Ao black. Então, eu amei, gente. Isso aqui é muito chique. Se eu abrazo isso aqui... Usa isso aqui. E eu gostei que ela usou largão, sabe? Tipo assim... Ai, eu não tô pensando muito. Então, tipo... Peguei e coloquei o tricôzão aqui. Uma calça justinha, skinny. E tô maravilhosa. Aí, o que eu não gosto nesse look. Porque pra mim não fez tanto sentido. Foi a rasteira. É... Tudo bem que às vezes esse tricô dela aqui... Ela pode ser um... Ele pode ser mais levinho. Mas não sei, gente. Acho que se ela tivesse colocado um tênis, faria mais sentido. O look completo, entendeu? É... Talvez ela colocou a rasteira porque... Ah, foi fazer a unha. Talvez. Se fez a unha do pé, não pode colocar um tênis. Pode ser uma opção. Mas eu não sei, gente. Talvez eu colocaria aqui um tênis. Uma botinha. Pela localização aqui é em Pernambuco. Então, eu acho que seria um pouco difícil colocar uma botinha aqui. Mas um mole também seria uma opção. Acho que um mole preto ficaria mais legal. E... E é isso, assim. Eu acho que aqui nesse caso, por exemplo, não ficaria legal se ela tivesse dobrado a barra da calça. Eu gosto dessa coisa mais sequinha, skinny, sabe? Acho lindo na calça branca isso. Então, aqui eu colocaria um mule, um tênis, uma botinha. Ai, não sei. Acho que eu não usaria essa rasteira. Porque o look pra mim não fez muito sentido. E também gosto da mochila. Porque eu acho que a mochila é uma coisa diferente do que uma bolsa normal. Então, também ficou muito estiloso. Assim, sabe? Ela tá num lugar lindo também. Nossa, a paisagem que ela tá aqui é linda. Curti a foto, meu amor. Ela tá também... É gola alta o tricô dela. E tá com um colarzinho aqui também que dá essa impressão. Esse truque que eu falei também nos outros looks. Então, foram esses os looks que eu escolhi pro nosso Analisando Looks da seguidora desse mês. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer todos os meses. Então, se vocês querem mais vídeos, assim, deixem muito like pra mim, gente. Se você quiser participar desse quadro no mês que vem, me siga lá no Instagram, que é arroba brunarazanderline. Um beijo e tchau!